Música Passarei o Rio Jordão, Aleluia Entoando esta canção, Aleluia Em Jesus, o meu pastor, Aleluia Que me guia com amor, Aleluia Venha comigo, amigo, habita a pátria além Deixe o mundo inimigo, siga Cristo nosso Rei Vamos juntos, meu irmão, Aleluia Aleluia, habita lá em Sião, Aleluia Em Jesus, o meu pastor, Aleluia Que me guia com amor, Aleluia Venha comigo, amigo, habita a pátria além Deixe o mundo inimigo, siga Cristo nosso Rei Passarei o Rio Jordão, Aleluia Aleluia Entoando esta canção, Aleluia É Jesus, o meu pastor, Aleluia Que me guia com amor, Aleluia Passarei o Rio Jordão, Aleluia Aleluia Entoando esta canção, Aleluia É Jesus, o meu pastor, Aleluia Que me guia com amor, 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 Aleluia Conforme a tua infinita graça Oh Pai, perdoa a minha transgressão Faz-me sentir mais uma vez a graça E dá-me tua paz ao coração Mais uma vez eu sinto o meu pecado Que é contra ti, oh Pai, oh Pai de amor Minha alma perde tua alegria Renova em mim o teu amor, oh meu Senhor Meu coração a ti eu ofereço Perdão imploro, oh meu Senhor e Rei Conforme a tua infinita graça Misericórdia sim alcançarei Mais uma vez eu sinto o meu pecado Que é contra ti, oh Pai, oh Pai de amor Minha alma perde tua alegria Renova em mim o teu amor, oh meu Senhor Há um momento na vida do homem sem Deus Em que ele terá de escolher Se prefere o caminho que o leva ao céu Ou acenda que o leva ao perdeu Já pensaste o perigo que te espera Já pensaste o perigo que te espera a lei Estás pronto a Jesus escolher Rejeitando tua alma Rejeitando tua alma Irás se perder Já pensaste Meditaste Também Traçará seu destino Quem Deus rejeita Só lhe espera A combinação Mas se agora Sua vida A Cristo Quero Outrora Outrora eu vivia sem aluno do Salvador Sem Deus e sem a paz que emana do Senhor Agora já passou esse tempo de aflição Pois Cristo já habita no meu coração Que alegria Nós sermos de Jesus E vivermos na sua santa luz Bendita alegria Que nos enche de amor Oh glória e aleluia Ao nosso Salvador O mundo me despreza E me tem por aversão Por eu seguir a Cristo Que me deu a salvação Aqui não está meu lar O que importa é seguir Até chegar ao céu E a glória no porvir Que alegria Nós sermos de Jesus E vivemos na sua santa luz Bendita alegria Que nos enche de amor Oh glória e aleluia Ao nosso Salvador Que alegria Nós sermos de Jesus E vivemos na sua santa luz Bendita alegria Que nos enche de amor Oh glória e aleluia Ao Nosso Salvador! Cristo satisfaz Minha alma Pois em meu lugar Sofreu Vida em liberdade Plena Sua salvação Me deu Cristo satisfaz Cristo satisfaz Completamente O meu alvo sem igual Que me leva Ao pé da cruz É servir e honrar A meu Jesus Quando os dias se Pindarem Vem Eu A praia Então Chegar Vem Deve-lo Estou satisfeito Estou satisfeito Que me Estou Estou A CIDADE NO BRASIL Um dia espero morar com Jesus, sim, o céu é o meu lar. Que gozo será nesse reino de luz, onde a morte não pode entrar. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia! 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 Aqui tudo passa, nadeira a ficar. Mas o céu eterno é O mundo desprezo Para a glória alcançar Prosseguindo vou pela fé Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, oh aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Nesta vida há mistérios Que eu não posso atingir Quantas vezes sofrimentos Sem sabermos o porquê Injustiças, danos mil Que a alma vem ferir Mas eu sei e estou certo Que há um Deus que tudo vê O que eu faço Não sabes tu agora O que eu faço Podes tu não compreender Mas confia O que eu faço Para ti é o melhor E descansa Pois na glória Tu verás Tudo entender Muito embora Não compreenda Não compreenda O presente E o porvir Em Jesus Eu quero sempre Minha fé Depositar E confio E confio Que sua glória Lá no céu Ei, te fluir Pois eu sei Que sua graça Os meus passos Os meus passos Vai friar O que eu faço Não sabes tu Agora Agora O que eu faço Podes tu Não compreender Mas confia O que eu faço Para ti é o melhor O que eu faço No jardim Jesus Quis ficar A sós Sentiu A angústia Da dor Assim padeceu Implorou Adeus Porém Concordou Com os planos Seus Meu Jesus Adonisou Meu Jesus Senhor Só porque Me amou Sofreu Assim Mas ao fim Venceu 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 E força de Deus, que o confortou. Levanta-se e segue, para a cruz de horror. Livrando do inferno, o pecador. Meu Jesus agonizou, o meu Senhor. Só porque me amou, sofreu assim. A CIDADE NO BRASIL 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 JOVEMS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O MADU A CIDADE NO BRASIL Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor, tão terna e graciosa, Que enche o coração da consolação, que só o crente voça. Qual o maior prazer que lhe ouvi dizer, vem meu filho, vem me escutar, O que eu fiz por ti, tudo o que sofri, na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho, De vencer o mal, com brandura tal, que nunca estou sozinho. Qual o maior prazer que lhe ouvi dizer, vem meu filho, vem me escutar, O que eu fiz por ti, tudo o que... A CIDADE NO BRASIL